Ficou um corte pica da hora aí pra você, top mesmo. Demorou? Pode ser? Eu vou mostrar pra você aí. Obrigado. Você é o cara da pica. Aí Alex, olha o corte. Mostra o corte pica aí. Olha o que eu quiser. E aí? E aí, cara? Alec, mostrar pra ele? Não, não vou mostrar não. O Alec tá bravo já. Tá bravo? Ó, Alec ficou bravo. Não, vamos lá então, Alec. Tirar. Chega aí. Vocês zoaram? Nossa, fiquei com medo agora. Vai fora, Caí. Eu vou bater no seco aí. Vai, mano. E ficar sem boneca. Vai. Por que não fez isso com o gordo chato do teu irmão? Então, galera. Eu tava pensando em alguma trollagem, né? Eu acabei lendo essa daí. Na trollagem que eu tinha feito com o Alec. Eu falei, por que não fazia igual? Vocês tão querendo? Então, vamo lá. Eu me entrei em contato com um parceiro meu. Eu mandei umas mensagens aqui pra ele aqui. Pra gente agilizar esse corte, tá ligando? Eu ia levar ali pra cortar o cabelo desse cara. Aí na tomada deu um estouro. Aí se eu tenho outros aqui, ó. Isso aqui falta só a cabeça, né? Tem várias maquininhas aí. Tem um babinho aqui que parece um... É um símbolo de uma maquininha, só que é um isqueiro. Só que tem que me recarregar. Se recarregar, o Alec some com ele. É meu já, já era. E aí, Antônio? Beleza? Vamo cortar o cabelo também, ó. Quer cortar moicano? Vamo cortar o bebeinho. Ah, vai cortar os teatros do meu velho. Tá olhando a câmera, né? Que é ser youtuber, né? Ó, eu vou ensinar vocês mexendo no celular. Cês vêm aqui. Marca a máquina de cortar cabelo, ó. Aplicativo aí. Corta o celular, corta o cabelo, mano. É diferente de cê baixar um áudio, tá ligado? Porque parece que dá um susto no peão. Ó uma sustalita aí, querido. Ah, né? Nossa, que susto. É eu que sustei. Tá louco, caralho? Tá louco, caralho? Tá se dizendo? Vamo cortar. Cê é louco. E vou cortar o seu cabelo aqui, cara. Tá louco? Saia. Saia, caralho. Só pensei que era um negócio de verdade, mano. Quem tava comendo milho? Eu. Você que arrapou essa pamonha, velho? Dá um milho pra mim, mano. E se eu passasse a maquininha, gente? Passasse o zinho, né, garoto? Gosto de juleca aí, que barulho. Ele vibra também, olha lá. Fiquei mal assustado também, mano. Não dá choque? Dá, celular dá choque. Onde que eu vou apertar? Não, liga, como se fosse ligar. Ai, que legal. Celular dá choque? Ele vibra. Tem umas meninas que sentam no celular se o Beck vibra. Falta o Alec agora, cadê? Nossa, é verdade, Alec. Falta o Alec, se o Alec cai. Você vai comendo milho? Você vai comendo milho? Alec, Alec, chega. Mas vai cortar o cabelo depois, Alec? Vai cortar o cabelo como agora? Que corte, né? Por quê? Você não quer cortar isso aí? Quero cortar, caralho. Vou cortar como? Mas vai fazer um qualquer corte, Alec. Beleza. Por que você não faz um símbolo aqui atrás? De chapar? Mas vai cortar agora, cara. Mas vai cortar aqui agora, tio. Olha lá, não caiu? Você já se conhecia, Gil? Já. Nossa, que vossa que tio sem graça, mano. Mas é bem, né, velho? Mas é bem, mas agora que eu tô gravando vídeo. É bem, mas esses aí tudo caíram aí, ó. Depois de a ver, você vem com essa pegadinha aí. Olha o tio, mano. O senhor é mais velho que nós, cara. É, conhece? Não é tio, mano. Vou começar a chamar de vô, caralho. Chamar de vô, sabe? É, papagai? Vocês vão chamar de papagai? Todo mundo vai falando que ele repete tudo que eu falo. Fantasial, você diz que é papagaio. Olha o tio, mano. Então, agora a gente vai cortar de verdade o cabelo do Caí. Mas acho que a gente vai suspeitar, cara. Por isso que eu demoro pra fazer trollagem com ele. Porque ele suspeita, mano. Cai, mano. É difícil de cair nas trollagens agora, né, mãe? É, até eu, é difícil cair. Então, não dá pra fazer mais. Pega aí o cortador pra você cortar cabelo. Ensinando o moleque a já pegar celular. Não pode, né, mãe? Isso aí que é atrás, é Uber? Entra lá, o Gótico na janela, mano. É. Corta só embaixo e deixa crescer, jarai. Eu vou deixar crescer. Você ficou mais bonito daquele jeito? Só porque não conseguiu nenhuma mulher que não ficou bonito. Não conseguiu mulher porque não chegou em nenhum. Morrendo esses cafundosos aqui. Quem que vai pegar mulher, cara? Eu só tenho outros. Pô, estado, cidade. Você tá falando, cara? Assim. Mulher tem tudo, o canto, cara. Falta você saber conversar, sabe? Falar com mulher. Vamos ali, gato. Paga um x salada. Ela paga ainda. Fica aí, que cê não curte esses tipos de corte? Só gosto de fazer um vídeo. Colado assim? É. É, pagodeiro? Team Zetorce. Corinthians. Faz o Corinthians. Ó. Agradei, né? Agradei. Agradei, não sei. Agradei. Aí, que cadê? Ele não gosta de esperar, velho. Tem o que pra comer aí? Tem alguma coisa pra comer aí? Tem. Daí ele espera. Aqui tem, galera. É, hambúrguer aí, ó. Tá onde, mano? Aqui, ó. Cabeça de coco. Vai, né? Quinto seu de azul, né? Calma. Minha cabeça curta, cara. Vai só pra ver. Vai ficar parecendo uma lacraia. Alacraia. Nossa, você atirou por nevo. Um monte em casa. Porque, olha aí. O Natal já foi, vi. Tá nevando. Olha aí. 30 reais pra cortar. Tá maluco? 30 fogo. Cala lá, gente. 30 fogo, eu faço 5 com 4 de ouro. É o que for mais rápido aí. Pode crer. Não, o degradê você faz e demora, hein? O degradê demora? Não, mano. Então. Curpacela, Caíque, ó. Teve que esperar, ó. Os caras... A vez dos caras... E você deu pra cortar cabelo, Caíque. Cortei fila. Não. O que é que você cortou fila, Caíque? Tô no shopping? Claro. Olha o braço desse jeito. Olha o cameraman sem filmar. Não tem nada. É que hoje é eu que tô filmando, Caíque. Fez, ó. Vocês cortam também, mano. Olha a chave. Curtiu? Olha a chave, hein? Nem terminou ainda. Em cima você vai cortar o quê, Caíque? Tirar com a tesoura, mano. Olha que foi embora, mano. Não aguentou esperar, velho. Só vai ficar no negócio. O bicho vai ficar bravo, galera. Mas claro, eu vou fazer igual que eu fiz com o Alec. Eu vou falar que é pitugolagem e vai tirar na hora. Aí a gente fica chorando. Já fez cortes assim? Não, mano. Primeira vez, velho. Quer ver como a gente já tá ficando, velho? Não, mano. Gosto de ter uma surpresa no final. Não. É assim, velho. O Shailen Chaffer. O Shailen Chaffer. O Shailen Chaffer. O Shailen Chaffer. Não tá muito careca, não, né, Caíque? É assim mesmo? Você gosta? É. Eu pedi assim, hein, caralho. Você gosta de carequinha? Gosto do carequinha. É, ó. Já vim várias veias aqui com ele. Pode ver já? É. Caíque gosta de uma FC aí. Vai tirando. Você tá treinando, não tá, Caíque? Tô. Que que é? Boa tarde. Tirando o gordinho. Treina pra roubar a merenda das criançadas. Sai daí! Tá pesada assim. Não pode brigar não. É pro esporte, né, Caíque? Já já nem posso mais zoar o Caíque nos vídeos. Vai tomar umas voadoras no pé da lá. O tio! Vem, chega aí pra você ver como tá o corte do cabelo do Gainque. Fica quieto. Vamos ver se o meu tio vai gostar. Tá torto, mano. Mas quando acontece... Um celular, eu tô falando. Chegou mais um cliente aí. Vai cortar, mano? Vai você fazer esse também? Ah, eu acho que não, mano. Se degradecer, você não gosta? Não gosto de nada. Galizando, caralho. Ó o Gainque com outra aparência. Põe aqui uma foto de como aí chegou, ó. Olha aí a diferença. Parece um urso. Totalmente. O urso castrado, né? Agora é o urso normal. O urso castrado. Aqui, Caíque, as tintas do Felipe Neto. Não vai pintar? Qual cor você quer? Carnaval é o sonho fevereiro. Já era, Caíque? Pode terminar. Aprovado? Aprovado. Curtiu, moço? Bora aí, Guaique. Vê se ficou da hora o X. Mas você consegue ver o X aqui? Ainda não, nunca eu vi. Tá achando? Bora aí, Guaique. Vê se ficou da hora o X. É isso. Tá achando? É isso. A capa. É? Passa mesmo? Vai assim mesmo, Guaique? Cê viu? Hã? O quê? Cê não viu o corte? Vi, mano. Vai assim mesmo? Não, vou voltar tudo do começo e fazer outro corte. Vai assim mesmo. Fica parado em mim tirar uma foto. Assim mesmo? Cê quer ir? Vai querer, mano? Não, mano. Nossa, vem. Olha bem. Por que cê não viu no espelho? Não deu pra ver? Agora, mano. O que é esse negócio? Ah é, Guaique? Tá assim, óculos. Põe o óculos aí. Põe o espelho aí, vai ver? Eu esqueci, Guiço. O bicho é cego. Agora dá pra ver, mano. Que massa. Eu estranhei, né, velho? Nem tchum, né, velho? Tá um encostou. Agora vai assim, mano. Vai dar um rolê assim no shopping, mano. Não, sai fora. Não, é isso, mano. Pode tirar aí o negócio, cara. Não, sai fora. Pode tirar, vou tirar. Tem esse pretão aí, ó. Tira, Guaique. Tira. Não, não tinha visto. Vai dar um rolê no shopping, cara. Sai fora, mano. Ficou zoado, mano. É, cara. Você não tinha suspeitado? Não, mano. Não, pode deixar. Vai deixar aí. Não viu, mano? Eu não enxergo de óculos. Sério? Eu não enxergo, senhor. Pronto. Tira aí, ó. Tira aí. Só vai ficar o vulto, então. Fechou? O vulto. A sombra. A sombra. Só o vulto, Kaique. Aí, ó. O vulto. Eu não tinha percebido. É que eu não enxergo, senhor. O vulto. Então deixa, mano. Deixa. Vamos embora. Não, não, não. Tira, Guaique. Para, mano. Ô, Kaique, deixa, Kaique. Não, mano. É um rolê só. Tira, Guaique. Pode tirar. Ô, Kaique. É um rolê só, velho. Eu não vou sair daqui, cara. Eu vou deixar daqui. Eu só não vou deixar porque tem um monte de gente esperando aqui. Tem que terminar logo, né? Tira só uma foto, então. Beleza? Meu irmão aí, Guaique. Toca aí, carai. Vou pagar um grif cart agora pra você, hein, cara? Tô feliz. Tô feliz. Tira só uma foto, né? Tira só uma foto pra você. Tira só uma foto pra você. Como você não desconfiar, Guaique? De nada? Sabia. Tira só uma foto. Tira só uma foto, hein, Henrique. Achei que você tivesse desconfiado, mas você passou a mão assim, você não sentiu nada diferente? Passei pra ver se tava do jeito que eu queria, hein. Hum, você não acha? O cara é hermoso já, não sai daqui. Não sai daqui. E os outros ali, ia cortar como? Não ia cortar. Quero ver alguém tirar da sua cadeira. Olha, hein. Eu ia embora. Eu não enxergo, mano. Eu não enxergo, mano. Caralho, velho. O bicho não enxerga. Eu estranhei mesmo, cara. Eu não enxergo. Da sala, eu não achei nem o doutor. Ai, caralho. Dá algo no vídeo de casa, velho. Malvito, você ia ficar bravo, né, galera? Agora sim, ó. Da hora, galera. Subiu tudo? Claro, não ficou nem uma cabeça aí. Por que você deixava só a cabecinha aí? Tamo junto, galera. Hardcore. Deixa seu like aí, se você gostou do vídeo. Tamo junto. Nem o quê? Nem vícaro, mano. Era um passaringa, desenhei, cara.